Fui embora! Fui embora! Parceiro com o olai, mano! Cansei de andar de skate pra mim! Ah, não, cara! Já tem gente andando na pista, mano! 7 horas da manhã, acordei bem cedo pra vir andar, cara! Já tem gente na pista, cara! Fica acordar o quê? 5 horas da manhã e vindo de noite? Meu Deus, cara! Eu não gosto de andar com gente na pista, cara! Eu me sinto mal! Eu tenho que perder essa vergonha, mano! Eu tenho que perder, cara! Será que construíram outra pista aqui perto? Deve ser, será? Será que construíram outra? Pô, mano! Vou dar uma bandinha pra lá também, pra ver como é que é! Nada tem outra pista... 2 horas depois... E foi embora, foi embora! Agora é o momento de eu e o olai! Vamos lá, hein! Mano, parceiro com o olai, cara! Parceiro com o olai, mano! Eu não cansei de skate pra mim! Mano, parceiro com o olai, cara! Agora é o olai, mano! Vou ter que ir lá conversar com ele pra fazer olai! Tô cobrindo o caminhão, mas não se caiu! Foda! Tô cobrindo o caminhão, mas não se caiu! Tô cobrindo o caminhão, mas não se caiu! Que desculpa! O cara estranho! Salve, meu cara amigo! É, hein, mano! Oh, mano! Quase que ele veio todo mundo! Foi mal, mano? Oh, vamos dar um rolê! Teste trick! É? Pegando... Tô! Tô pegando umas aí! Quase... Tô pegando umas aí! É, o... Aquela lá, aquela que gira? Não, não, não Funciona 540, eu acho que alguma coisa assim Ah, porra É, sei lá Celularzinho Vamos andar Vamos andar Ah, dá uma olhada Estranho, né Hoje o tempo tá bom? Ah, dá, fala aí Eu vou lá? A gente vai, mãe Eu vou Eu vou lá, vou lá Eu vou voltar aí Eu vou lá Que cara estranho, mano Acho que ia dar um vale Vamos, basta Ô, meu, eu tô indo nessa Você vai pensar que eu ia dar um vale Hoje em março Falou, tá bom Vai ficar aí muito tempo aí Não, já tô indo embora também Não vai andar Não, não, cara Já tô indo embora Falou? Falou? Não sei Qual é teu nome? Gabriel Qual é teu nome? Falou Cleiton, Cleiton É Cleiton Conversando com isso Agora vou pegar um pouco de chão Se eu te voglio Hang, é Eu vou pegar um pouco de chão Então, Maroteixo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Que mandem pro amigo, né, mano? Se você gostou, mano Não esqueça de deixar seu like Se inscrever com o canal Ativar o sininho E compartilhar com seus amigos, rapaziada Não custa nada compartilhar, mano Manda pros amigos aí Que agora a gente é rumo a 100k, né, mano? Agora é rumo a 100k Já chegamos aí A nossa meta Lembrando, rapaziada A gente vai selecionar Cinco comentários aqui, mano Teve muito comentário A gente tá lendo todos, mano Um comentário mais massa que o outro Então teve mais de 600 comentários aí Ficou difícil de a gente analisar todos Mas a gente tá lendo todos Por isso que ainda não saiu O resultado do sorteio Mas a gente vai pegar Cinco desses comentários E colocar lá no Instagram Lá no Instagram A gente vai fazer uma enquete Desses cinco comentários, né, mano? Entra lá no Instagram Fique de olho, mano Eu quero agradecer muito, mano A nossa meta, né, mano? O pessoal que ajudou aí A divulgar o canal A agradecer também A CB Skate Shop Por estar junto com nós aí Então, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Maroteixo!